que não pode ficar, aí os meninos da igreja batista de campo grande recebe essa cartilha e não está preenchendo porque ele não está ficando, as meninas não estão ficando, aí eles estão sendo discriminados na escola porque eles são frouxos, não estão ficando, porque estão detonando as nossas crianças, estão detonando com esta nação deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar, esse livro irmãos, quando eu escaneei ele estava em inglês mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos, um conto de fada, o príncipe, eu príncipe o príncipe encantado não procura mais uma princesa, olha só o que ele procura, pode mostrar, ele está procurando um outro príncipe encantado e eles se encontram e vivem felizes para sempre, crianças de 2 e 3 anos de idade mostra a próxima gravura, livros, leitura obrigatória na quinta e sexta série, menino ama menino leiam esse livro irmãos, pode mostrar a próxima gravura aí, esse livro, menino brinca de boneca essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória, faz lá na frente, depois, pode passar esse livro irmão, esse livro é terrível, para crianças de 2 e 3 anos, a mãe compra o livro tem um bonequinho que é um menino e a bonequinha que é a menina pode passar e tem um buraquinho, a mãe coloca o dedo no bonequinho e fecha o livro para o dedo dela entrar no buraquinho da bonequinha para ensinar para a criança de 2 anos como é que é uma relação sexual, pode passar olha lá, olha os livros irmãos, com desenhos infantis, como transar, a matéria é como transar e olha a linguagem irmãos, vocês devem estar chateados porque eu estou usando uma linguagem muito porca aqui em cima mas é a linguagem do livro, olha lá, como transar, é a linguagem dos educadores do Brasil, como transar, pode passar irmãos, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, eles estão falando para as crianças em nossa escola que existe o Kama Sutra, já ouviu falar do Kama Sutra, né? aquele livro milenar que ensina poses de relação sexual eles estão falando do Kama Sutra, mas se eu quiser falar desse livro milenar nas escolas eu não posso, sabe porquê? porque o Estado é laico, né pastor? não posso falar de Bíblia porque escola não é lugar de religião mas na escola é lugar de falar de Kama Sutra o que estão fazendo com nossas crianças? pode passar olha lá, Secretaria Nacional de Direitos Humanos se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos vocês agora entenderam o que está acontecendo com o pastor Marcos Feliciano? vocês estão entendendo porque não querem um pastor na Comissão de Direitos Humanos? porque nós somos contra isso e nós somos contra mesmo e deixa eu falar uma coisa irmão, não é só a igreja evangélica que é contra não na hora que eu dou essa palestra para pais católicos eles ficam também revoltados como vocês estão agora porque esses valores